Odete, você pode falar pra gente aí como que era lá na vaca-morte, se existiu essas coisas mesmo que eu falei? Existiu sim, e eu conheci, eu não conhecia água correndo assim, passando dentro da estrada, não é do meu tempo não, mas é do tempo do meu pai e do meu avô. Mas tinha? E tinha, e tinha o mataburro, e conhecia de onde é que a água vinha, que tinha os purão d'água que eu tomava banho lá, e lavava até cavalo lá, quando eu tava campeando os gados. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Mas eu tô aqui gente, ó, tô indo em um lugar bem mais pra lá, em outro povoado. Tem um povoado de Santa Rosa, Santa Cruz, eu tô indo lá pelos lados de Santa Cruz, resolvi parar aqui, pra eu falar pra vocês, que eu ouvi das pessoas antigas, né, que já viveu nesse lugar aqui. Aqui é o lugar que chama Vaca Morta, pessoal. Várias pessoas já falaram que aqui na Vaca Morta, já teve época, já teve uma época aí, que tinha um córrego aqui. Vocês acreditam em uma coisa dessa? Quem passa hoje por aqui, jamais vai acreditar num caso desse, né? Mas as pessoas que é da época, né, não é da minha época. Falou que já vinha, já veio várias pessoas aqui, várias mulheres lavar roupa aqui. Olha lá. Santa Cruz e Santa Rosa pra aquele lado. Parei um pouquinho aqui, só pra eu falar pra vocês, que muita gente, às vezes, conhece aqui e nem sabe disso. Aqui tinha um córrego e tinha um mataburro bem aqui. Mataburro, aqueles antigos. Tinha um mataburro aqui, tinha uma cancela lá, sei lá. Mataburro, é certeza que tinha, que várias pessoas já falaram que tinha isso aqui mesmo. Então, a água passava aqui, ó, vinha de lá, daqueles lados. E desse aqui, ó, as pessoas já cansou de vir aqui tomar banho aqui. E é isso aí, pessoal. É uma história, mas é uma história verdadeira. Ali pra baixo era do Mariano Fagundes, né? Nossa, meu pai já morou na fazenda deles aí um bocado de tempo. Na época, quando eu era criança. Então é isso, eu parei um pouquinho aqui, só pra eu falar pra vocês, que esse lugar aqui chama Vaca Morta. E tem essa história aí que o pessoal conta, né? Que eu acho que é verdade, sim. Eu vou até ouvir essas pessoas depois e vou gravar pra vocês. O depoimento deles. Falando que aqui tinha esse córrego, né? E tinha um mataburro. Que... Pra os gados não passar, né? Lá pra cima ali tinha umas casas também. E hoje aqui não tem nada. Não tem água. Não tem casas. Não tem mataburro. Só que é assim. As coisas melhorou, né? Evoluiu bastante. Hoje em dia não tá tendo mais mataburros, não tá tendo mais essas coisas. Melhorou muito, né? Mas o principal que todos queriam que tivessem hoje aqui também era água e não tem. E faz sentido, né, gente? Porque aqui é uma região, olha. Ali tem parecendo que passava alguma coisa na antiga mesmo, ó. E aqui pra baixo é uma bacia. Mais uma história aí. O pessoal daqui a pouco vai chamar eu de contador de história, né, pessoal? Falei da barragem lá da... Do Ribeirão. O pessoal tá aí. Não acredita não. Mas quem falou foi o povo. Não é eu não, gente. O povo tá falando que tem esse... Que tem esse projeto pra aqueles lados de lá. Mas não é de hoje não. Isso é antigo. Isso aí já faz muitos anos que já falaram isso aí. E tá contando hoje. Olha só, pessoal. Eu tô aqui com o Dé. Eu tava falando da vaca morta, que tinha um córrego que passava lá. E também tinha um mataburro. Tinha as mulheres que lavavam roupa lá. Eu tô aqui com o Dé nesse momento. E ele é um testemunho aí desse tempo. Que quem vai falar melhor é ele. Porque eu contei e eu precisava de uma pessoa que participou desse tempo lá pra poder afirmar isso aí. Ô Dé, você pode falar pra gente aí como que era lá na vaca morta? Se existiu essas coisas mesmo que eu falei? Existiu sim. E eu conheci... Eu não conheci a água correndo assim, passando dentro da estrada. Não é do meu tempo não. Mas é do tempo do meu pai e do meu avô. Mas tinha? E tinha. E tinha o mataburro. E conhecia de onde é que a água vinha que tinha uns purão d'água que eu tomava banho lá. E lavava até cavalo lá, quando eu tava campeando os gados. E minha avó lavava roupa lá com sabão de... Isso aqui é o sabão preto, feito de soda e de coada. Feito do tingui? Feito do tingui. É isso mesmo. Então é verdade, correu água lá. Rapaz, mas no lugar daquele, a gente passa lá agora, não dá nem pra pensar nessa possibilidade de ter água ali, teve água um dia ali, né? E hoje eu sou dono de um pedacinho de terra lá, que a água passa dentro do terreno que é meu hoje. Água doce, né? Água doce, água doce. Branquinha a água, ela é branquinha. Já pensou? Bem de acordo de leite mesmo. Já pensou uma coisa dessa? E eu acredito que ainda tem... Se for abrir um poço astesiano, eu acredito que dá água lá ainda, que tinha mina lá de primeira. Tem a possibilidade de ter mesmo, porque ela pode ter sumido por cima, mas ela fica por baixo, né? Isso, por baixo. Tem? É. É isso aí, então, aqui, gente, ó, tá o De aqui, que é um testemunho aí desse tempo. Tem outras pessoas, mas como fica longe as outras pessoas, eu vou pegar o dele aqui. Outro tempo eu falo das outras pessoas também pra afirmar. Eles falam até que tinha casa lá pra cima um pouco. Tinha, tinha. Tinha. Moradores ali, né? Tinha, tinha. Tinha. Eu conto esses casos, às vezes as pessoas falam que... Às vezes as pessoas podem pensar que eu tô inventando história. Mas tem muita coisa aí que não é contado. Quando a gente vai falar, parece mentira, mas não é, é verdade. Verdade. Um caso desse aí mesmo, ó, olhando ali um deserto daquilo. Areia pura. Quem é que vai pensar que já teve um córrego ali? Já teve. Então é isso aí, De, muito obrigado, viu? Valeu, Zé. Vou postar isso aqui lá pro pessoal saber dessa história aí. Bom demais. Tem muita gente em São Paulo que conheceu isso aí, que já morou aqui. Olha aí. Quem souber e estiver vendo esse vídeo... Tá pertinho do Condado Norte. Deixa nos comentários, porque a gente tá aqui em Santa Cruz agora nesse momento, né, De? Aqui, a Loda, é do Gonçalves Queiroz. E era irmã do meu pai, a Loda. Eu tenho meus primos aí em Guarulhos, o Nelson, o Celino. E tenho bastante primos aí no Jardim São João, Lenisa. Tudo, a maior parte dos mais velhos conheceu essa água correndo lá. E minha tia lavava a roupa lá e minha avó. Olha aí, pessoal, se vocês assistirem esses vídeos, deixem nos comentários aí. É muito importante as pessoas saberem, né, um caso desse aí. Pra nossa região, porque eu tô aqui na região de Santa Cruz, né? E como é que é o nome daqui, De? Aqui é Os Cantos. Os Cantos, né? Os Cantos, né? Fica próximo de Santa Cruz. Fica próximo de Santa Cruz. Então, estamos aqui nessa região. Ô, De, eu quero deixar aqui meus sentimentos a todos os familiares de vocês aí, viu? Obrigado, De. Pela peca, essa grande peca que vocês teve da sua mãe, né? É. Eu vim aqui hoje, pessoal, mas eu não sabia. Eu não sabia que tinha acontecido isso, não. Tinha deixado pra outro dia. Eu chegando aqui... Aí vocês estão falando isso aí, mas... Meus sentimentos, viu? É. Obrigado. Então é isso aí. Valeu, De. Obrigado. Valeu, De. Valeu. Então é isso aí. Se vocês gostarem aí, ó. Segue a gente aí pra mais vídeos, tá bom, pessoal? Forte abraço a todos. Agora eu vou em outro lugar ali que eu vou gravar um vídeo bacana, se der tudo certo. E aí